Tem tempo de mais uma perguntinha? Claro, Zuzu. Muito obrigado. Você quer o quê? Arrumar um jabá? Não tem jabá, não. Eu quero uma permuta aí na sua pousada ou na sua banda. Adoraria. Aliás, se quiser, eu tô avulso aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao turismo e exatamente essa colocação do Emílio, que ele fez um gracejo. Você sabe que o que incentiva muito o turismo são as festas do final do ano do Réveillon. Chamam muito. Na sua terra aí... Salvador. Salvador, né? Tem trancoso. Milagres. Qual que é o seu posicionamento em relação às festas do Réveillon? Elas vão acontecer? Elas devem acontecer ou não? Olha, a festa do Réveillon tem que acontecer se tiver o protocolo de segurança, a turma fazendo, seguindo. Eu acho que aglomerações grandes ainda não dá pra liberar, entendeu? Aglomerações menores, de 150 até 300 pessoas, porque alguns governos estão fazendo. Governo de Alagoas mesmo, aglomeração lá é até 300 pessoas, entendeu? Com alguma tolerância e a gente ir vivendo a vida. A gente não pode, de uma hora pra outra, parar de viver, entendeu? Você vai morrer por antecipação? A gente vê que a taxa de recuperação hoje é superlativa no Brasil, entendeu? Eu mesmo já tive a Covid aqui no governo, no nosso governo aqui em Brasília. Nós já tivemos mais de 250 pessoas com Covid e nós tivemos... Ninguém morreu aqui no nosso governo. Tivemos um tratamento precoce, cedo. E graças a Deus eu não tenho o que reclamar da Covid comigo. Eu sei que muita gente tá sofrendo. Muitas famílias estão tendo perdas, entendeu? A gente, nós somos solidários com isso. Mas é isso aí. Nós temos que levar a vida. Eu quero dizer, Amílio, que a gente, o Brasil, tá tendo oportunidade de ouro. Tá faltando, amigo, barco pra vender. Porque o turismo interno tá bombado. Eu tive na Boat Show em São Paulo o mês passado. Nós tivemos um stand-up da Embratua aí. Tive com o pessoal da Acobar, com o Hernando da Revista Náutica. O mercado de 2020, na pandemia, aumentou 30% em relação ao mercado de 2019. E 40% em relação ao 2018 de venda. Você quer comprar um barco novo hoje, só tem pra pronta entrega no final do ano, em dezembro. Jet Ski, só se você comprar usado. Novo só tem no final de março, depois do carnaval. Vou mais além. Eu tive agora em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Com o pessoal da Valduga lá, da Venícola Miolo, da Aurora. Com o trade local, fazendo uma viagem técnica de enoturismo. E o pessoal tá lá com 25% a mais de demanda esse ano. Você vê que as pipas estão cheias, mas tá faltando caixa de papelão pra entregar espumante e vinho. Tá faltando garrafa pra entregar. E a turma tá começando a botar espumante agora em latinha de cerveja. Então a gente vê realmente que a economia está em plena recuperação. Então... E aí Obrigado.